Todos muito bem-vindos a essa aula de um rastro especial. Eu estou com duas celebridades maravilhosas. Duas autoridades em Bairro Hazard Resident Evil para os mais índices Mozec do Cidense. A Monique do Resident Evil Database e a Vanessa Gamer aqui da Twitch. Meninas, assim, eu não tenho palavras o suficiente para agradecer a presença de vocês duas aqui hoje. De verdade, é uma honra muito grande ter vocês aqui. Vamos, assim, fazer os meus agradecimentos agora e já começar a... Daqui a pouco a gente começa, efetivamente. Boa tarde! Boa noite, Alicão, meu querido! O Alicão... Obrigada, minha querida! Nossa! E, assim, Moine, eu sei que o Alicão eu pego ele emprestado de você, né? Então, e assim, eu acho que acima de tudo, eu tenho que agradecer essa mulher, gente, eu vou até trazer a evidência, porque todo esse canal, ele existe graças a Monique, que foi quem me incentivou, quem me inspirou a começar esse projeto. E hoje é, assim, é um agradecimento aos meus seguidores, né? Mas também é um agradecimento enorme à própria Monique, por isso a escolha do Biohazard, que ela é realmente uma das pessoas que mais trabalham, sabe, para conhecer essa franquia, para conhecer esse jogo, para dar acessibilidade para as pessoas com relação a esse jogo. E, assim, eu estou curiosa com esse jogo graças a ela, porque sinceramente, antes de conhecer, eu simplesmente, ai, jogo de terror, não, não gosto, não quero sair de mim, nunca, jamais. E hoje, graças a você, eu sou incentiva a acompanhar o seu trabalho, eu tenho uma super curiosidade com a franquia, e obrigada mesmo por tudo, minha Monique, minha linda. Eu acho que, assim, não vai ter ninguém aqui que não conhece essas duas celebridades, mas vamos fazer isso aqui, as apresentações, por favor, né? Ah, primeira van, primeira van, vai, conversa aí, vai. Então, vamos abrir a primeira van. Então, Cuxina, quero agradecer de coração, né, por ter me convidado para participar, estou adorando aqui estar com vocês, né? E... Oi, Edu, tu não vem? Boa noite. Você apresenta, a Bó, minha querida. Gente, a Bó, ela está tímida, mas ela é uma das, um dos grandes nomes aqui de Biohazard que eu conheço, é uma das poucas pessoas que realmente eu acompanho jogando a franquia. A Vanessa faz vários desafios também, e ela já comprou uns muito doidos, então... O foco do meu canal é Resident Evil, Resident Evil, né? E eu trago outros jogos também, de terror, jogos de aventura também, né? Exato. E eu espero, né, que a Cuxina também traga muito Resident Evil para o canal, além de Final Fantasy. Um dia, um dia, quem sabe, né? 80 subs aí, eu jogo Resident Evil o que vocês quiserem, gente. Ah, olha, ela joga lá em cima, vai chegar, só de raiva vai ter que chegar nos 80. 80, tudo que eu ganho. Eu ganhei alto pra não chegar. E agora, gente, sem mais delongas, é a estrela que todo mundo quer ver, né? Então, Monique, minha querida, eu sei que é difícil alguém não te conhecer, mas por favor, faça as honras, o palco é seu. Ai, meu Deus, gente, pelo amor de Deus, não falo assim, não. Mas, obrigada pelo convite, eu tô muito feliz com essa aula, porque a gente tava conversando, antes de começar, e é o que a gente tava falando, que ninguém no Brasil traz esse tipo de conteúdo pra vocês, então a gente tá trazendo esse conteúdo pra vocês com muito carinho, porque a gente quer, além de apresentar a língua japonesa pra vocês também, a gente quer trazer essas peculiaridades da língua japonesa nessa série, nessa franquia, que é tão importante pro mundo dos games, então vai ser muito legal, e vocês vão me ver passando vergonha aqui, lendo os catacaná, vergonha que eu passo na aula, agora eu vou passar em live, que beleza, viu? Vergonha nada, a menina é, a menina é top, gente, é sério, e, cara, é sério, e de novo, isso aqui só existe graças a você, então mais uma vez, obrigada, Monique, obrigada por todo o seu trabalho, por todo o seu apoio, por isso. Puxina, pelo convite. Obrigada, tô muito feliz de estar aqui, e espero poder hoje aprender muito com você. Ai, que bom, eu espero também que vocês gostem, né, do material que a gente preparou, tudo e tal, né, eu sei que vai ser difícil. eu tô com meu caderninho aqui. É, eu tenho meu livro também aqui, deixei na página do Catacaná, porque eu tô com medo, tô com medo, eu tenho medo de jogar Resident Evil, eu tenho medo de ler Resident Evil em Catacaná, Brasil, eu tenho medo. E vocês todos têm uma missão, compartilhar, que eu trouxe isso, quando me verem passando vergonha aqui, melhor pro canal da Sensei, e tal. O que que eu não faço pra você ter aqui? O que que eu não faço pra você ter aqui? Eu fiquei lendo coisas de lobisomens e, e, sabe, coisas assustadoras. Eu assisti uma live em Jabunjapa, pra eu conseguir pegar a legenda em japonês, eu tomei cada susto. Eu fiquei muito medrosa. E aí, eu fui assistir pra encontrar o trechinho da localização, era, eu gritava, eu desligava, eu levantava. Aí eu voltava. Ai, eu tô com vergonha. Não, tu vai ficar com vergonha, não, gente. Galera, todo mundo que tá chegando, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada mesmo, meus queridos modos, já tão aí. O Edu Borg Gamer, o Nato Nord, Anderson da Rosa, vim, vim, meus queridos, todos muito bem-vindos. É algo, por favor, compartilha a live lá, nos grupos, por favor, pro pessoal poder vir também assistir. É que fofo, gente. Keiko Return, gente, Keiko é a minha gêmea do Final Fantasy, sério, tipo, vocês duas no Biohazard, é eu e a Keiko no Final Fantasy. Hoje a gente vai ter um especial Final Fantasy com a Keiko. Galera, sério, e assim, antes da gente começar, eu vou abusar que tem duas autoridades aqui, e vou fazer as perguntas idiotas, que provavelmente ninguém vai fazer, porque todo mundo, eu só conheço. E eu dei aquela estudada da língua, e ainda, mas assim, da franquia mesmo eu não conheço, então eu queria que realmente vocês introduzissem o jogo, falassem um pouco da relação de vocês com o jogo, como que vocês chegaram, né? Vamos começar pela Vanessinha? Como é que você conheceu o jogo? podemos começar. Então, posso começar? Então, eu conheci a franquia, Resident Evil, assim, quando eu tinha oito anos de idade, que meu pai trouxe um Nintendo Game Club, sabe? E esse Nintendo Game Club, ele era, como se diz? Ele tinha perno, na verdade, para revender. E, quando ele pegou assim, para revender, aí, o Nintendo Game Club passou vários tempos lá em casa, aí, nesse Game Club, tinha o Resident Evil Zero. Aí, eu comecei a me interessar, né? Depois que eu joguei o Zero, mas, gente, eu não saía da parte do trem, sabe? Eu não saía da parte do trem, mas queria ficar jogando, porque eu achei divertido, sabe? Eu gostei muito da atmosfera do jogo, achei muito bom, assim, por ser sombrio, né? Por ter terror e tal. Aí, foi a partir daí que eu comecei a me interessar, a conhecer os outros jogos da franquia, né? Além do Resident Evil Zero. E é difícil, né? A gente encontrar alguém assim, que tenha conhecido a franquia pelo Resident Evil Zero. Eu só sei que foi um momento assim, que me marcou muito, quando eu comecei a jogar o Zero. Ai, que top! Não, e eu tô adorando, porque, tipo, a Vanessa... E eu tô falando e era mesmo, né? Era do meu pai, na verdade, porque eu também tenho 8 anos. Então, gente, família, olha que top, gente. Não, eu tô adorando, porque eu adorei, porque era sombrio, porque era assustador, eu falei assim, por isso que eu ia sair correndo. Pra eu sair correndo. Então, gente, a gente vê que, por isso que eu falo, nunca meça os outros pela sua régua, que cada pessoa tem um desejo único, tem uma necessidade única. Quatro anos, a gente começou a jogar, a Moni também. Vamos começar com a Moni, depois eu comento um pouco. Moni, conta pra gente. Então, eu também, foi por causa de família, né? Meu irmão... Eu sempre joguei videogame, eu sempre conto isso. Eu tenho memória de brincar com a Atari do meu irmão, ali, com 3, 4 anos de idade. Mas eu comecei a jogar Resident Evil pelo primeiro, quando meu irmão comprou um Playstation 1. Ele já tava trabalhando, eu ainda não, porque ele é 8 anos mais velho que eu. Então, ele comprou o Playstation 1. E aí, entre aqueles joguinhos que a gente comprava paralelos, né? Na 25 de março, tava o primeiro Resident Evil. E aí, foi assim que eu comecei. E desde então, nunca mais eu parei, assim. E eu achava, no começo, que os inimigos não eram zumbis. Eu chamava eles de vampiros, porque eles mordiam o pescoço. Eu acho que é normal. Gente, quem nunca? Eu achava que as mangas do Crash eram maçãs. Eu também. Depois a gente descobriu que não é nem manga, é uma outra fruta X. Não faz um pêssego? Então, é uma outra fruta X, que só tem lá naqueles lados da Nova Zelândia. Ah, eu chamo de maçãzinha até hoje. Mas ele tá mais perto de uma manga do que... King, não são maçãs. Eu chamo de maçã. Eu vou chamar de maçãzinha pra sempre. Pra sempre, total. Gente, uma pausa rapidinha. Bernardo Santos, muito obrigada pelos 100 bits. Eu peço mil perdões por... A gente tá sem as notificações, porque a gente tá fazendo a transmissão direta e pelo Yards, né? Mas muito obrigada mesmo. Se vocês ativarem a Overlayer daqui, da própria Twitch, eu acho que a bolinha roxa, ela fica por aqui, tá, gente? É por aqui, em algum lugar aqui. E aí, se vocês ativarem a Overlayer, vocês vão ver as notificações, tá? Muito obrigada mesmo, Bernardo. Eu comentando rapidinho a minha história com games, na verdade, é assim, é quase um dramalhão, novela mexicana. Porque o meu irmão, ele teve todos os consoles que vocês imaginaram, mas eu não podia jogar, porque o console era dele. Então, eu só jogava quando ele deixava, se ele deixava, né? E aí, eu nunca conseguia jogar, tentar jogar de verdade, né? E a minha doeste era o Final Fantasy, né? E eu conheci o Biohazard porque é uma das minhas melhores amigas na vida, né? E depois a gente já se conheceu já lá na sétima série. Ela também gostamos muito da franquia. Então, o pouquinho que eu sabia da franquia antes de conhecer a Moni era por causa da Naru. E aí, agora, a Bruna Naru, ela sempre me apoia muito. De vez em quando, vocês vão ouvir falar dela, né? Provavelmente é dela o Dragon Ball roubado que tá aqui na minha estante de vez em quando, vocês vêm. É dela, tá? É dela, sabe? E aí, então, mas quando eu finalmente tive a oportunidade de jogar, eu meio que já tava atrasada, porque eu já tinha uma lista de jogos do Playstation 1 que eu sonhava em jogar e meu irmão não deixava eu jogar. E aí, quando eu comprei meu Playstation 2, eu fui correr atrás do prejuízo. Então, eu fui jogar o Final Fantasy VII, foi no Final Fantasy VIII, fui jogar os Naruto, fui jogar um monte de coisa. A única coisa mais perto de terror que eu já tinha jogado foi a franquia Fatal Frame, que na verdade a gente jogou em três, que foi a própria Naru. Então, todos os nossos semanas, as três, reunia quem jogava de verdade era a Brunaaru. A gente só ficava do lado palpitando. Então, eu já assisti stream antes da stream existir. Ah, época de locadora, é o que eu sempre falo. Pra mim, o mais legal de fazer uma live é todo mundo reunido, conversando, enquanto um, no caso eu, a streamer, tá jogando. Tá jogando. Pra mim, essa é a graça da coisa. Exatamente. Essa troca de ideia, essa troca de experiência, que ela é muito enriquecedora. Eu acho que em qualquer uma das esferas, seja a gente que tá falando de franquias, eu acho que o videogame, ele vem muito com a ideia de uma literatura interativa. E aí você interage com o próprio jogo e aqui nós propiciamos essa ideia de uma interação do jogo com um outro público. E é uma coisa que realmente, hoje a gente consegue graças a esse poder da tecnologia, mas que a gente já tinha essa veia lá atrás nessa coisa das locadoras, de assistir alguém jogando. Então, você acompanhar aquela experiência através das lentes ou da experiência de outra pessoa, mas não deixa de ser essa experiência também. Então, é uma coisa muito interessante. Nossa. Meninas, e me contem então, me contem a história dessa franquia, quando tudo começou, por que que virou Resident Evil, como que saiu de Biohazard, Biohazador, e foi pra Resident Evil? Bom, primeiro tem uma raid, tem uma raid aqui. Pegou a raid, eu não vi, meus Deus, perdão. Cami, muito, muito obrigada pela sua raid, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos mesmo, galera. Olha, obrigada, Alica, o Alica já rapazou no gatilho, já deu SHCO. Galera, quem não conhece o Cami, o Cami também é outro streamer que eu adoro muito, ele me deu uns help legal pra preparação do material, ele me deu algumas ideias também. Muito obrigada mesmo, gente, sejam todos muito bem-vindos. Nossa, obrigada. Chegamos, olha lá, que delícia. Hoje, gente, eu já peço desculpa que talvez eu não consiga interagir tanto com o próprio chat, mas podem mandar suas perguntas, que aí as perguntas mais pontuais a gente vai tentar responder, mas infelizmente a gente não vai conseguir interagir tanto porque tem bastante informação. Vamos compartilhar a live, hospedar a live pra ajudar. Obrigada, linda. Bom, sobre o início da história de Resident Evil, o nome Biohazard, na verdade, é o nome japonês, só que quando eles foram trazer pro Ocidente, já tem uma banda de rock chamada Biohazard no Ocidente. Então, eles tiveram que mudar o nome e também, esse nome também acaba remetendo a perigo biológico, mas ele é um nome muito mais, as pessoas acham que se remete à mansão, né, porque era bem conveniente. Mas, na verdade, Resident Evil é o hóspede, o hospedeiro do mal, né, o hospedeiro, né, o mal hospedeiro, que pode ser tanto o vírus, quanto o que eu sempre falo até, o mal que existe em cada pessoa, porque a série fala muito de ganância também, então, é isso. Caraca, então, mesmo a troca do nome, ela teve uma relação, tem uma interpretação muito interessante, né, e eu não ia imaginar nunca que era por causa, porque realmente dá um conflito de direitos autorais, né, se você tem uma banda, né, se você já tem esse nome como uma propriedade intelectual de uma outra produtora, de uma outra mídia, realmente fica complicado, né, nossa, não sabe, ó, vivendo e aprendendo, gente, eu não sabia, não sei quantos mais não sabiam aí. Até uma curiosidade, porque agora o Mikami, que foi o cara que, a gente fala que é o pai do Resident Evil, o Shinji Mikami, né, mas o Mikami também, ele tem agora uma outra franquia, que foi o The Evil Within, e que no Japão também tem um nome diferente, que é Psycho Break, e ele é muito fã dos filmes do Hitchcock, então ele queria pro Resident Evil, pro Biohazard, um nome curto, que fosse parecido com o Psycho, né, que é o nome Psicose, que é o filme, né, a obra mais famosa do Hitchcock. Do Hitchcock, caraca, olha só que legal, essa galera, eles têm um background cultural que a gente não imagina, né, eles consomem, eles consomem certos tipos de, eu percebi outro dia, gente, a Moni, ela tem um quadro maravilhoso no canal dela, todo sábado, na verdade eu tô roubando ela desse quadro, que é o Data Club, vocês sabem o tanto que eu sou apaixonada, encantada por literatura, e o Data Club, ela faz a leitura, não só dos livros, né, relacionados às histórias, da franquia Biohazard, mas também de literatura relacionada à Biohazard, outro dia eles estavam lendo Kafka, gente, eu fiquei assim, deslumbrada, e a leitura de Kafka, ela é uma leitura difícil, então ter a Monique, esse trabalho da Monique eu acho fantástico, porque ter a Monique ali, às vezes, muitas vezes, facilitando o acerto, porque às vezes tem termos muito academicista, às vezes tem certas reflexões filosóficas, que não é todo mundo que tá acostumado, então você fazer essa ponte, Monique, você é uma inspiração mesmo, eu acho maravilhoso, e é graças a essa inspiração também que hoje, mais tarde, a gente vai ter o sorteio do Resident Evil Constituição de Lula. Então compartilha, sabe o que eu acho? A gente podia fazer o sorteio quando chegar 100 pessoas nesse chat. É com 81 agora. É com 81. Então compartilha, gente. Eu não sou ninguém na fila do pão para contradizer Monique Alves, gente. Então... Ah, tem que merecer, né? Tem que estar merecendo, gente. Eu acho. Mas se não chegar, vai comprar, vai ser sorteado. Não sei se se não chegar, eu vou pensar com carinho. Vamos ver. A gente vai pensar com carinho. Vai sim. Vai ter esse sorteio. E essa iniciativa da Monique, ela também, ela vem muito, ela casa muito com a minha ideia aqui do canal. Vocês sabem que toda vez que eu atinjo a meta de subs, eu faço sorteio de livros relacionados ao universo dos videogames. Porque eu não sei se é influência da Square Enix, mas eu acredito muito nessa relação transmediática da comunicação da literatura com os games, com os filmes, com a música. e a gente ter esse tripé de produção cultural se apoiando e se incentivando. Então, eu acho que sim. Quem começa, às vezes, um contato pelos videogames, depois pode passar para a literatura ou mesmo quebrar essa barreira e trazer a galera da literatura para essa literatura interativa que são os games, né? Game, às vezes, muitas pessoas ficam com preconceito achando que é só joguinho, é só distração. Quando nós aqui representamos duas franquias que provam que é o contrário, que você tem muita história, que você tem muita reflexão, que você consegue aprender muito, exercer essa capacidade empática e realmente aprender com cada um desses personagens. Então, assim, é realmente uma ideia inspirada pelo Data Club, total. Amei mesmo essa sua ideia e, assim, vamos correr tudo bem e vamos passar isso para a frente. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ó, tinha mais umas perguntas que eu tinha preparado. Ai, gente, deixa eu achar. Cadê minhas perguntas? Eu deixei minhas perguntas do Resident Evil. Ah, é quando que os jogos efetivamente começaram? Porque a franquia, ela começou em qual console? No PlayStation. PlayStation 1. No PlayStation 1. Então, das gerações anteriores, não tinha nada. Aqueles joguinhos que a gente vê meio com arte 8-bits, essas coisas, é tudo fan-made. É tudo fan-made. Tem até, agora está rolando a moda dos demakes, né? Que seria o remake para baixo, né? É, a imagem está sendo agora, né? Estão fazendo do Resident Evil 1 para Mega Drive, no estilo Mega Drive. E tem um do Resident Evil 3, feito no RPG Maker, que é a coisa mais linda desse mundo também. Ai, que fofura, gente! E é super legal que a galera que gosta dessa arte mais retrô, desse estilo mais retrô, consegue curtir. A franquia Biohazard também. Olha só que toque. Gente, vamos começar a aula agora? Vamos começar o Pega pra Capá? Só um complemento. O Chiles falou do Switch Home, do Super NES, né? Do Nintendinho, na verdade, desculpa, do NES. E o Switch Home, ele foi um jogo da Capcom que foi... Eles fizeram adaptado de um filme. E o Switch Home, o Resident Evil, na verdade, seria como se fosse um sucessor espiritual do Switch Home. Mas o Switch Home, na verdade, ele é um RPG, tem uns fantasmas, tem umas coisas meio sobrenaturais. Mas o Mikami decidiu fazer com os zumbis porque ele queria uma coisa que você pudesse matar de verdade, não um fantasma que você tem que exorcizar. É, matar zumbi é uma coisa que vai ficar bem mais divertida, né? Então... Sim. Gente, aproveitando antes da gente começar, eu tenho que agradecer o Bruce Senpai que também deu uma raid pra gente. Muito obrigada mesmo. Sejam todos muito bem-vindos. Perdão pela demora. Agradeço também a Ju pela inscrição, pela reinscrição. Três meses, amor da minha vida. Muito obrigada. A Vanessa tá hospedando a gente. E aí, muito obrigada. A Mone também tá hospedando a gente, né? E, gente, olha, o Eu, Leon, Vanilla acabou de resgatar... É, acabou de resgatar a aguinha. Então, eu gostaria de chamá-los pra brindar comigo com a aguinha. A gente vai dar um gole. A minha... A minha... A sua água... A minha água acabou. Ah, acabou. Brinda... Brinda mais. Não tem problema. Brinda com emoção. O brinde, meus peis. Tem uma traduçãozinha aqui no canal. Vou pegar a minha aguinha. Já volto, é rapidinho. Vai lá pegar a sua aguinha, então. Gente, assim, então... Ai, eu não tenho palavras minhas pra agradecer, porque... Pra mim, é um momento que eu nunca atingi, né? No YouTube. Eu nunca atingi essa marca de mil seguidores, né? De ter mil pessoas interessadas no conteúdo que eu tô produzindo. Então, assim... Muito obrigada mesmo a todos e cada um de vocês que tem me ajudado sempre, né? A Moni, em especial, que foi quem me inspirou a tudo isso. Foi do Murakami, o Miojo, os meus moderadores, o Alican e o Rafinha. Aqui, o Alican, né? Eu já comentei antes. Eu peguei ele da Moni, né? A Moni me emprestou ele. A Moni me emprestou ele. Então... E, gente, sério, muito obrigada mesmo. Vamos começar, então. Então, aqui, gente, a Vanessa, ela vai representar vocês. Então, em caso de desespero, Van, Van, pergunta tal coisa. Ela, porque a Moni, ela já faz aula. Então, aqui, nós já temos um primeiro aprendizado, que é essa relação de Senpai e Kohai, que eu já ouvi falar que temos alguns personagens no Biohazard que também prezam muito por essa relação. Dentro da cultura japonesa, a relação de veterano e Calouro, né? Que seria esse Senpai, que é o veterano, nesse caso, e a Moni, que é a nossa Senpai, né? Porque ela já tem um estudo de língua japonesa, então ela já tem algum conhecimento para transmitir, para apoiar. E a Vanessa, a nossa Kohai, a nossa calorinha, que nunca estudou língua japonesa na vida, não tem. E aí, a relação de Senpai e Kohai no Japão, diferentemente da relação que nós estamos acostumados aqui no Ocidente, é uma relação de apoio e orientação. Então, já entra aqui isso, quando nós temos um veterano, aquele veterano ele vai fazer de tudo para orientar, para guiar esse calor que está trilhando o caminho que ele já trilhou. Aí, então, vamos começar, então, propriamente. Ok? Primeira coisa que a gente precisa entender é que a língua japonesa é dividida em três alfabetos, né? A maioria das pessoas já ouviu falar isso, já conhece essa história, que são o Hiragana, o Katakana e os temidos Kandis e os assustadores Kandis. Gente, Kandis são amigos, eu juro, tá bom? Mas, hoje, nós vamos conhecer um pouco mais só do Hiragana e do Katakana, ok? O Hiragana, ele é um alfabeto fonético, ok? Ou seja, cada símbolo ele vai representar um som. Ok? Então, diferente do nosso alfabeto que nós temos que combinar duas letras para criar uma sílaba que é a representação de um som, o alfabeto Hiragana, cada um desses símbolos já tem um som próprio associado até eles. Então, a combinação desses símbolos vai criar diretamente as palavras. Ok? O Hiragana, ele também é chamado de letra das mulheres porque essa combinação de símbolos ela foi uma simplificação de Kandis que são esses símbolos de origem chinesa que tem essa origem nessa língua que seria um pré-mandarim, entendeu? É um pouco diferente do mandarim moderno que a gente conhece hoje e essa simplificação foi exatamente para a gente conseguir fazer essas associações fonéticas. Para que serve o Hiragana? Hiragana serve para tudo. A gente consegue fazer qualquer coisa com o Hiragana. Hiragana, ela palpa toda a obra, né? E aí ele vai, você vai conseguir escrever qualquer coisa. Mas a função primordial dele é escrever as pontuações gramaticais, em especiais, as partículas. As partículas são elementos da gramática japonesa que não tem tradução. Eu sempre judio bastante da Moni, fala Moni não pode traduzir partículas. A gente tem que entender para que ela serve. Hoje nós não vamos entrar nessa parte da gramática, nós vamos ficar só na leitura, na compreensão dos alfabetos, ok? Além da nossa, nosso querido Hiragana, aí vem a estrelinha de hoje que é o Katakana. Gente, o Katakana deve estar super feliz porque ele nunca brilha tanto. Meu pesadelo. O Katakana, ele acaba sendo um pesadelo pessoal, mas exatamente porque ele não é tão usual, ele aparece bastante, mas ele não é qualquer palavra que a gente escreve, né? Ele também é um alfabeto fonético, então ele também, cada símbolo vai ser uma representação sonora de algum barulho que a gente faz. E aí ele está vendo que o Hiragana ele é todo redondinho, ele é todo fofinho, entendeu? Até por isso que eles brincam que é a letra das mulheres. O Katakana já foi uma simplificação fonética já feita mais pela classe samurai, pela classe guerreira na época do Japão e por isso também ele pegou o apelido de letra dos guerreiros, né? Gente, esse letra das mulheres, letra dos guerreiros são assim, apelidinhos que a gente dá para os alfabetos quando a gente está fazendo as alfabetizações, entendeu? Para a gente fazer uma ajuda de porquê que tem essa diferença, né? Então, o Katakana ele é mais reto, ele é mais traços bem assim, angulosos, enquanto o Hiragana ele é todo redondinho, ele é todo cheio de cubo, ele é todo bonitinho, né? Para que serve o Katakana? Hoje em dia, ele serve, 90% dele, né? Ele vai servir para falar, escrever palavras de origem estrangeira. Ah, são palavras do inglês? 90% dessas palavras têm origem do inglês, se a gente dá um miguezinho ali a gente consegue puxar para o inglês e pega o significado, né? Mas não são palavras estrangeiras, são palavras de origem estrangeira. Então, são palavras que foram incorporadas à língua japonesa, mas elas não têm a origem naquela língua japonesa primordial que deriva do mandarim, ok? Que é uma coisa assim, muito pré-pré-mandarim, tá gente? A gente fala mandarim de uma forma bem errônica, bem superficial, tá? Outra coisa também que ela era chamada de Letras dos Guerreiros, que fica aqui a curiosidade, eu até deixei aqui separado para vocês, deixa eu, eu vou trazer a imagem de volta para mim, rapidinho. Esse livro aqui, ele se chama My Father's Dying Wish, que é o, seria o desejo, né? O desejo de morte do meu pai, né? Na página 28, tem um comentário, porque quando eles foram escrever, né, o desejo de morte do pai na lápide, eles escolheram trocar o Hiragana pelo Katakana. Quando o pai dessa moça deixou a mensagem dele, ele era um militar, na época da Segunda Guerra Mundial, e aí, a mensagem que ele deixou, ele deixou escrito, obviamente, em Kandir, mas também em Katakana, porque esse estilo de escrita, de substituir o Hiragana pelo Katakana, ele era típico de mensagens militares, e ele também era muito usado em declarações imperiais. Então, o exército japonês, que tinha toda essa relação com o imperador, eles também faziam os documentos militares inspirados nesse estilo de escrita. Por isso que também a gente tem essa ideia da letra dos guerreiros, né, associado ao Katakana. Hoje em dia, ele perdeu essa finalidade, hoje em dia, mesmo documentos oficiais na língua japonesa são escritos, são tudo digitados, né? Então, é tudo escrito em Hiragana e Kanji. Ele perdeu isso a partir da Segunda Guerra Mundial, ele passou a perder essa função. E a nova função dele, uma delas, é essa escrita de palavras de origem estrangeira. A outra função da criatura é trazer um destaque. Então, muitas vezes, nós estamos lendo um texto, né, quando a gente está em, mesmo durante o aprendizado, mesmo no básico 1, você está lendo um texto e de repente aquela palavra que a vida inteira se escreveu em Hiragana, ela aparece em Katakana. É como se fosse um negrito. O autor está dando um destaque para aquela palavra, deixando ela em negrito ou itálico. Então, ele colocou ela em Katakana para dar um destaque para essa palavra por qualquer motivo que o texto está pedindo esse destaque, tá, gente? E outra função também, e aí é mais atribuído em geral à cultura pop, ok? Então, nas produções de cultura pop, animes, mangás, filmes, etc., tem o uso desse Katakana quando a gente está escrevendo nomes próprios, nomes de pessoas, para você não fechar no significado simbólico de cada um desses nomes. Quem usa isso bastante é o Kishimoto, né, na obra Naruto, né, gente? Eu não conseguia fazer uma live sem citar Naruto, né, foi mal, que ele colocou o nome dos protagonistas em Katakana tanto para dar esse destaque, né, para como criar esse negrito do nome dos personagens dele na hora que você está lendo o texto e também para não fechar o nome dos personagens em nenhum significado, porque aí você não faz nenhuma associação de Kandis com aqueles nomes, ok? Certo? Está dando para acompanhar até aqui, gente? É muita informação, né, coitada? Não, está dando. Está perfeito, Kuchina. Ah, então está ótimo. Vou continuar, então. E, por fim, nós temos os queridos Kandis. Gente, Kandis são amigos. Eu juro que Kandis são amigos, ok? Qual que é o grande diferencial do Kandis? O Kandis, diferente do Hiragana e do Katakana, ele não tem uma associação única fonética. ele pode ter mais de uma associação fonética, ou seja, ele tem várias formas de leitura, dependendo da composição que ele está tendo. Cada Kandis tem aí entre uma, duas, três, até cinco leituras diferentes, dependendo do símbolo. Mas o significado dele, o símbolo que ele representa, a ideia que ele representa, sempre vai girar em torno do mesmo núcleo. Então, eu trouxe dois símbolos aqui. O primeiro é o Kandis de amor, porque vocês são os meus amorzinhos, né? Então, esse Kandis, ele pode ter leituras diferentes, dependendo da composição, mas ele sempre vai rodar em torno da ideia do amor. Ele não vai fugir dessa ideia do amor, ok? E o outro é o do tabemasso, porque comer é tudo de bom, então amor e comida é o que faz a felicidade, ok? E esse Kandis também, ele vai compor várias palavras, né? Então, mesmo em outras palavras que ele estiver compondo, ele vai mudar a leitura dele, mas ele nunca vai sair muito longe dessa ideia de comida. Sempre vai ter alguma comida envolvendo, ok? Agora, vamos apresentar um pouquinho para vocês as duas crianças. Essa daqui é a famosa tabela do Hiragana. Sensei, só existem esses Hiraganas? Sim, só existem esses Hiraganas, ou seja, esses são todos os sons que são feitos pela língua japonesa, ok? Então, tem mais Hiraganas além desses? Além desses, não, mas nós vamos ver daqui a pouquinho que nós temos um pequeno detalhezinho que a gente coloca e faz alguma pequena modificação sonora nesses Hiraganas, ok? E aqui também já fica a curiosidade que essa ordem que está a tabela do Hiragana, sendo lida da direita para a esquerda, de cima para baixo, é a ordem alfabética da língua japonesa. Sensei, tá maluca? O que é isso? Significa o seguinte, se você pegar um dicionário tradicional de língua japonesa em papel, hoje em dia, tudo é digital, então não há necessidade de você deixar as coisas em ordem alfabética normalmente, porque a gente tem um buscador. Mas caso você não tenha um buscador, você precisa procurar de uma forma analógica, digamos assim, a ordem alfabética vai começar com todas as palavras que começam com o som de A, seguida das palavras que começam com o som de I, depois as palavras com o som de U, E, O. Então é muito bizarro, porque as palavras com o som de U vêm muito antes das palavras com o som de E no dicionário. E essa é a ordem alfabética. Então, A, I, U, E, O, Kaki, Ku, Keko, Sachi, Su, Teto, Tachi, Su, Teto, Nani, Nu, Neno, Hahi, Ru, He, Ho, e aí esse RU, quando a gente está falando Hahi, Ru, He, Ho, tudo de uma vez a gente solta o RU, mas o som dele de verdade é RU, é o único som em S que existe no Hiragana. E MAMI, MU, ME, MO, YA, YU, YO, esses dois entre parênteses é porque não tem um encontro vocálico entre I e I, então fica só I, deixa o Hiragana do I normal, e também não tem um encontro vocálico entre I e E, ele vai ficar também I e E, ou então ele vai alongar o E. RARI, RERO, WA, O, UN. E aqui fica a observação que esse W, O que estaria ali na última coluna, lá no finzinho, ele nunca vai ser lido como U, O, como se fosse um W verdadeiro, porque na verdade esse símbolo ele é uma partícula, o som dele sempre vai ser o mesmo da vogal O, mas a gente vai grafar ele de uma forma diferente porque ele tem uma função gramatical única, ok? E aquele sozinho abandonado ali no canto lá embaixo é o N, né, aquele HUM para fazer os sons anasalados, ok? Certo? Vamos lá então. Aqui eu vou apresentar para vocês esses dois símbolos. Esse primeiro símbolo que parece umas aças, na verdade ele é um Tenten, gente, sim, é a Tenten do Naruto. Não me pergunte por que o autor deu esse nome para a menina, foi mal. Não sei, o dia que eu conhecer o Kishimoto eu pergunto, tá? E o outro, é só um negócio, é tipo, dois risquinhos para você mudar o som, aí ele achou que ia ser legal dar o nome da personagem disso, porque não faço ideia. E o outro, essa bolinha, ele pode ser chamado de Maru, que é um círculo, alguma coisa redonda, qualquer coisa Maru é um redondinho, né? E eles vão servir para fazer pequenas modificações sonoras nos nossos amigos, tanto os Hiraganas quanto os Katakanas, ok? Então, por exemplo, nós temos aqui um som de Kaki-ku-keko e a gente coloca o Tenten, que são esses dois tracinhos, ele vai fazer os sons de Ga-gi-gu, Ge-go, esses sons em G, então ele faz esses sons em Ka-ka, fica Ga, ok? Os sons Sa-shi-su-se-so vai virar Za-di-zu-ze-zo, então os sons em S vão virar os sons em Z. E aí, né? Nossa, a senhora está maluca, não tem Si? Não, não tem Si, gente, é só Di mesmo, é Si e Di, ou seja, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Quando a gente mata os musicais também vira Si, gente, não tem Si. Fica essa coisa bonita, ok? Não sei como os músicos fazem, tá, gente? Eu posso, a gente pode pensar numa live com isso, porque eu tenho uma amiga que fala japonês e a música, né? Ta-chi-su-te-to, Da-di-du-de-do. Tem dúvida, Moni? Pode falar. Não, é porque eu queria só fazer uma observação que tem um anime que é o You're Lying Neighbor em que ela fala Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ela fala... Ela fala Si, não é? Que bonitinho. Si, ela fala Si. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Eu fui atrás da música Na Vista Rebelde em japonês. É muito engraçado, porque... É muito engraçado mesmo, muito fofo. Aí. Então, os sons em T vão fazer os sons em D. Aí. E, por fim, a gente tem a estrelinha dourada que é o Ha-ri-fu. Ha-ri-hu-re-ho. Que ele vai fazer os sons em B. Ba-bi-bu-be-bo. E ele é o único que ganha a bolinha, porque ele é o único que vai fazer os sons em P. Então, vai ficar Pa-pi-pu-pe-po. Então, vocês viram que do mesmo Hiragana, nós fizemos duas derivações sonoras, porque dentro da lógica da língua japonesa, os sons são muito parecidos, então não tem porquê a grafia ser tão diferente. Ok? Aqui nós temos o famigerado Tsu pequeno. Gente, esse Tsu pequeno sempre dá um B.O. Por quê? Porque ele não é pronunciado. E aí, o quão pequeno que você tem que fazer essa coisa para ele ficar nitidamente. Tem algumas... De vez em quando, eu vejo alguns digitados, sabe? Que o cara que programou aquela fonte resolveu que diminui só um pouquinho assim, tá bom. Aí você fica, tipo, mas tá quase do mesmo tamanho do normal. E se você não conhece a palavra, você fica achando que é um Tsu grande que tem que ser pronunciado. normalmente ele deveria estar entre metade a um quarto do tamanho normal do símbolo seguinte ou anterior do que você tá escrevendo. Esse Tsu pequeno, ele vai aparecer normalmente no meio da palavra e ele vai fazer, tipo, uma pausa, como se a gente desse um solucinho no meio da palavra. Ok? Então, é uma marcação gráfica que ali você tá meio que puxando, não exatamente puxando a tônica, mas você vai ter, tipo, uma pausa no meio daquela palavra antes de dar continuidade na leitura. Ok? Que é, por exemplo, o exemplo aqui da palavra embaixo que eu trouxe que é GAKOU. Então, é GAKOU. Não, GAKOU. Como se tivesse essa engasgadinha rápida no GAKOU. E o famigerado, né? Spudem, que é a segunda fase do Naruto também. Gente, novidade que eu sou fã de Naruto. Pequena novidade, tá? Olha lá, o pequeno tamanzinho do quadro aqui em cima, né? Então, o pessoal às vezes pergunta, ah, é shippudem ou shippudem? Nenhum dos dois. Porque é shippudem. Como se tivesse uma soluçada no meio da palavra. Com o tempo, né? Com bastante treino, a gente se acostuma a fazer essa pronúncia da forma mais correta. Ok? Vamos pra estrelinha agora, Mãe? A gente pode começar a brincar. Esses aqui são os fofuchos dos katakanás. Tá vendo que eles são bem mais angulosos, né? Ele tem um monte de ponta, né? Então, a gente vai usar eles também pra fazer essa escrita, né? Das palavras de origem estrangeira. E aí, até, eu queria aproveitar, vou até voltar a tela pra cá pra gente trazer o comentário, né? Que a gente comentou em off. Esqueceu de comentar em on, né? Que parece que Biohazard não tinha, né? Os sons em japonês. Não, o primeiro jogo ele já foi dublado em inglês. Engraçado que eles escreveram o roteiro em japonês, passaram pro inglês, por isso que fica aquelas falas totalmente redundantes, assim. Tem uma hora que o cara fala assim, ah, Jill, você está aqui. Aí ela, sim, você está aqui. Então, sabe? Então... E aí a gente entende, porque principalmente na escrita da língua japonesa, você tem, às vezes, muitas formas diferentes de falar a mesma coisa, porque você... É, o engraçado é que foi isso, né? O primeiro Resident Evil não veio dublar em japonês. Não. Só foi ter depois de muito tempo. Então, os primeiros jogos só tiveram dublagem em inglês e a dublagem do primeiro jogo, inclusive, ela foi feita no Japão. Caraca! Olha só que legal, gente! Eu fiquei imaginando o que que virou, porque japonês já não fala inglês direito. Não, foram... foram dubladores ocidentais, mas que moravam lá. Então, por exemplo, o dublador do Barry, eu até cheguei a entrevistar ele em 2015, e ele é um... Ele faz, tipo... Ele é dublador de... Narrador de documentários lá no Japão. Ele é da Noruega, então, tipo, o nome dele é todo maluco lá de falar. Gente, que top! Nossa! E eu acho que isso é legal que vocês estão falando da redundância, né? Porque a Moni está estudando, ela já sabe, né? Mas em japonês, às vezes, a gente tem uma quebra na hierarquia. Então, você tem um jeito de falar porque você está falando com um subordinado e você tem um jeito que você literalmente está falando a mesma coisa, mas você está falando de um jeito diferente porque você está falando com um superior. E aí, em japonês, faz sentido essa repetição, porque ela não é uma redundância, ela não demonstra... É um momento de demonstrar respeito. Qual linguagem eu vou te responder? Como que você passa isso pro inglês? Não passa! E aí, fica esquisito, fica a canastra e o pessoal tira sarro. Mas eu acho maravilhoso. Eu sou suspeita pra falar. E foram tantíssimos, gente. Então, é muito legal. Então, hoje vai ser o festival do Katakana, porque como muitos dos termos de Biohazard, eles já estavam prontos pra ficar em inglês, muita coisa foi deixada em Katakana pra manter até essa padronização, né? Pra ter aquela ideia de que vocês estão falando da mesma coisa, tanto em inglês quanto em japonês, é o mesmo item dentro do jogo, né? Aqui, o Katakana, ele vai seguir basicamente as mesmas regras do Hiragana, né? Então, ele também aqui já tá na ordem alfabética. Aí, esse daqui sim, a gente vai falar o O, porque ele tem a sua função fonética de trazer esse U, esse encontro vocálico entre U e O. E o nosso amigo M, aquele Nzinho solto na vida pra fazer os sonzinhos anasalados. Algumas particularidades do Katakana. Então, nós temos algumas regras que elas só se aplicam ao Katakana. Todas as regras do Hiragana, elas vão valer pro Katakana. Então, o uso do Tenten pra fazer Tachitsuteto, Dajitsudedo, Gagigugego também vai servir pra fazer os sons em P com a bolinha também. Vai, tudo isso é válido para o Katakana também. Ok? Agora, algumas coisas, algumas regras que só existem no Katakana. A primeira delas é o alongamento da vogal, que é essa barra que nós temos ali. Mônica, fazer as honras da palavra que está escrita ali depois do alongamento da vogal? Sabia. Eu sabia que ia sobrar pra mim! Tá bom. Vamos lá. Ramen. Ramen. Perceberam que a Mônica alongou o A? Porque essa barra depois ela vai fazer um alongamento da vogal que veio anteriormente. Então, é Ramen. Ramen. Aí, você desceu. Outra informação importante é lembrar que na língua japonesa os sons em L não existem. Japonês que consegue falar os fonemas em L ou tem o problema lá do Cebolinha que está trocando o R por L. Ok? Ou então, hoje em dia é mais comum a gente encontrar os japoneses que conseguem fazer por causa da globalização, o contato com a língua inglesa desde criança. Então, é uma pessoa que teve contato com línguas estrangeiras desde muito cedo e aí ele consegue fazer essa mecânica para falar os L's. Mas, geralmente, aí mesmo na grafia todo fonema em L vai ficar R. Então, ali, né? Vai virar a ri, né? A gente vai substituir esse L por R. Ok? Os sons em F agora no Catacaná a gente tem um recurso. A gente já tem no FU, né? Por causa do RARIHU esse RU na verdade a pronúncia dele é mais FU do que RU. Ok? E aí, a partir dele quando a gente pega a vogal e coloca ela pequenininha a gente consegue fazer os sons em F. Então, F, FI, FU F, FO Então a gente consegue fazer esses sons Esse japonês consegue falar de boa Todo feliz João, obrigada por hospedarem a live, seja bem-vindo Gente, desculpa, a gente não tá conseguindo Comentar tanto com o chat, perdão E galera, gente, todos muito, muito obrigada Por todos os followers que vocês estão me dando Perdão não tá conseguindo agradecer vocês nominalmente Gente, eu juro que depois eu agradeço todo mundo Aqui é o terror Agora a gente vai falar de uma coisa que é O terror da gente que tá estudando E que tem esse contato constante com as duas línguas Que são os sons em V Quando a gente tá falando De palavras, do cotidiano Do dia a dia, esses sons em V Vão virar os sons em B Por isso que video Vira video Que é o exemplo que eu coloquei aqui embaixo Então esse som vai ser exatamente Com esse som de B Video Agora foi desenvolvido Um recurso de fazer esses sons mais Vezados Ok? Que é colocar um temtem no U Nesse som de U Então vai ficar Vá, vi, v, ve, vo Então por exemplo A nossa querida Vanessa Como vá é um nome estrangeiro A gente vai ter que usar Esse primeiro símbolo aqui Que seria o U com um temtem E a letra A pequenininha Ok? E aí a gente consegue fazer o som de vá Para nomes próprios Para nomes assim Que tem esse som em V Muito forte Esse é um recurso válido Ok? Então a gente pode trazer também Como vá Então a Vanessa poderia escrever Ao invés de virar Vanessa Como seria meu nome Vanessa Em Katakuná Deixa Ah, eu não tenho Nenhuma forma de edição aqui Deixa eu ver se eu consigo Compartilhar Uma outra tela Vou escrever no chat Então Eu vou colocar aqui no chat A Vanessa E vai ficar Va Ne Sa E aí vai ganhar Um su pequeno Olha que bonitinho Porque é Van Sa Olha que lindo A gente precisa desse Ne Ne Van Sa Então olha Ali O Nat Dono Ele colocou Ba Ne Sa Ba Ne Sa É desnecessário Ok? Porque esse ba Nath Ele não precisa A gente consegue fazer o som em V Que seria esse U com tem tem Que eu coloquei agora há pouco E esse sa Ba Ne Sa Ba Ne Sa Do jeito que você escreveu Ficou Ba Ne Sa E do jeito que eu escrevi Eu consegui colocar o su pequeno Antes do sa Para dar essa Enfática Para puxar um pouquinho O timbre Para o Ne Então Van Sa Van Sa Ok? Então dá essa pequena puxada Ok? Ah, de boa Fica à vontade Boa tentativa Parabéns Aí então A Van Sa A gente consegue tratar assim Normalmente Quando o pessoal Vai escolher Escrever o nome de personagem Em japonês Eles acabam dando preferência Para o que a Nath fez De transformar os sons Em V Em B Mas isso é para ficar Confortável Para a criança Para o falante De língua japonesa Que está tendo Contato com aquela obra A grande maioria Das produtoras japonesas Gente, diferente da Capcom Que pensa um pouco Nos fãs internacionais A maioria dos produtoras japonesas Está produzindo para o Japão Eles não estão muito preocupados Com o resto do mundo Não Por isso que normalmente A gente pega o personagem Vive Do Final Fantasy VII Ou mesmo a princesa Vive Do One Piece Ele vai estar escrito Bibi Vai estar com o som em B Isso é para facilitar O contato Daquela criança adolescente Que está buscando a obra Ok? Por isso que eles Acabam tendo essa escolha Mas os sons em V A gente tem Essa possibilidade sim Ok? E o último Vive no Final Fantasy VII É, exatamente O Vive no Final Fantasy VII A grafia dele Era Bibi Não era Bibi Esse V Que a gente faz Os nossos dentes Daqui da frente Vim na parte de baixo Do lado V Ele não é Ele não é comum Na língua japonesa Ele é algo realmente Do estrangeirismo Por isso que Hoje em dia Tem alguns lugares Que o nome do Vive Aparece com V Eu acho que o Vive Que aparece No Kingdom Hearts Se eu não me engano Agora eu posso estar enganada Tá, gente? Então pode ser Final Fantasy IX Desculpa Falei Final Fantasy VII Final Fantasy IX Então esse V Ele não é tão comum E aí ele vira B Ok? E aí A última peculiaridade Que a gente tem Do Katakana São esses encontros vocálicos Com o W Sons em U Então U U U U U U Vô Ok? Então nós temos também Essa possibilidade Que nada mais é Do que a vogal U Com as vogais Referentes Do som que a gente Tá querendo fazer Pequenininha Vocês vão ver que O U E o U Já existia O VU Ficou como O U U Mesmo Então W U E o som Da vogal U É a mesma coisa U E Ui Acaba existindo Essa possibilidade De grafia Ok? Existem outras coisas Ok? Que a gente vai ver Daqui a pouco Eu vou torturar um pouquinho A Monique Né? Gente Eu tô aquele meme Do Ai Prometi que eu ia sair Me arrumando E quase chorando Assim Passando batom Me maquiando Não queria Prometi Pra você E ter ideia Que ia fazer isso Ai Mas vai dar tudo certo Gente Desculpa aí A pataquada Que eu falei Do set O set É o amor Da minha vida Eu tô jogando nove Calma gente Relaxa É o que eu falo É o que eu vivo É do nove Eu sou de um ano Ela tá dando mal aos japoneses Pelo amor de Deus Dá um desconto Ai 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 Muito bom Mas sim Né? Então vamos lá Sabe o que vai ser Mone preparada? Vamos brincar então? Ai vamos Vamos começar a brincadeira Aí Então agora sim A gente tem O título Da estrelinha De hoje Ai Só um monitinho Dozo Yonda Kudasai Mê pra mim Por favor Baio Rasado Baio Rasado Olha o alongamento Ali do Zaro Né? E o de baixo Ai o de baixo Começou a tortura Começou a tortura Tô olhando Minha tabela Não tô 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 Ti Ti I I Resident To I Beru Ibiru 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 I Re Dento Ibiru Vamos ver que a gente tem os usos desse tem-tem recorrentemente para fazer as adaptações fonéticas. E aqui, gente, muito importante é o jeito japonês de pronunciar essas coisas. Nós não estamos falando inglês. Nós estamos fazendo uma adaptação fonética, ok? Para que o falante de língua japonesa consiga fazer o som mais próximo do que seria o inglês. Mas isso daqui não é inglês, isso daqui ainda é japonês, ok? Por isso que fica esse som meio esquisito, né? Você vê que é até difícil, Tadinha. A bichinha fala resident evil com a pronúncia flawless direto e aí tem que falar com a pronúncia cagada para ler o katakana, né? É tanto que eu fui no dente, né? Exatamente. Residente. Exatamente, por causa desse temudo, né? E aí os japoneses resolveram transformar em residento, né? E aqui é realmente o resident evil, né? Biohazard, né? Então o japonês nunca vai falar biohazard com esse som da língua inglesa. Ele vai falar biohazado, ok? E agora a brincadeira vai ficar divertida. Vamos brincar de ler o nome dos personagens em katakana. Katakana, isso daqui eu sei que a galera que é fanzaça da série vai tomar um choque porque vocês vão ficar assim Pô, como eu sei, é esse o nome do fulano? É assim que é feita a adaptação fonética para conseguir mostrar para o público japonês o que eles estavam tentando falar com os nossos romadis, né? Porque eu gosto de falar para os meus alunos todo começo de aula o nosso alfabeto para a língua japonesa é a coisa mais inútil que existe. Oi? Moni-chan dozo, yonde kura sai? Kurisu Re Do Firudo Oi, Vanessa, consegue chutar quem que é esse? Temos que é a Moni, não é? Parece o nome de quem? Quer que eu fale de novo? Tem. Kurisu Redu Redo Hirudo Que que é? Uhum O que que é? Chris Redfield Chris Redfield Ok Exatamente E aqui eu já dei o spoiler para vocês mas eu trouxe uma pequena palavrinha que a Wikipedia japonesa associou, né? Trouxe para descrever o Chris Né? Moni dozo, yonde kura sai? Vai para mim, por favor Seigi Kan Seigi Kan Que é o senso de justiça E aí eu conto com as minhas especialistas para me contarem se isso faz sentido ou não Faz bastante O Chris, ele é um cara que ele que comprou a briga com a Umbrella, né? A Umbrella não teria caído se não fosse ele comprar a briga, então ele foi para a Europa investigar sozinho, ele se fez maluco para poder ganhar férias e ir para a Europa Nossa, aí Então acho que Seigi Kan, né? É uma palavra que combina bastante com esse personagem Eu acho que define ele Né? E aí fica ali de curiosidade os canjis que compõem essa palavra e que trazem esse significado muito aflorado, ok? Tá, vamos lá, vamos para o próximo Ó, o chat estava ali tudo chutando, né? Curitão! 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 Curitão rodovindo! Curitão rodovindo! Vamos para o próximo Girlow balen baren time Hi Gigi balen time vanga West que é essa? Giu valentine e valentine Giu valentine valentine, né? então Giu valentine né? A gente vai ver esse pronúncio do inglês, né? Giu Valentine's, e olha ali como que o V ele virou B pra poder ficar mais fácil pro falante de língua japonesa falar o nome dela poderia ser o V da Vanessa que a gente escreveu agora há pouco poderia, e isso daqui é uma escolha editorial e aí é realmente o compositor, os criadores do jogo fazendo essa escolha, nós vamos dar preferência pra pronúncia mais próxima da língua inglesa mas B trazendo os nossos dentes aqui pra essa parte da boca, ou a gente vai deixar um fonema que é mais confortável pro falante de língua japonesa nesse caso, eles escolheram deixar um som mais pro B Valentine, né, para trazer e aí fica também aquela coisa em português a gente fala Valentini, né, porque é assim que nós lemos esses fonemas, em inglês é Valentine's, então esse T, T, Tini aí ele tem o som de A, por isso que ficou Barentain olha só como essas adaptações fonéticas elas mudam completamente de uma língua pra outra tá aí? e a palavrinha que eu vi associada a Jill foi essa daqui monichandozoyonde kudasai ele é pra gente sekininkan sekininkan esse daí é muito parecido com o Chris que é o senso de responsabilidade e aí eu peço as minhas especialistas pra confirmar se isso faz sentido se isso tá coerente ou se eu li alguma coisa muito errada não, eu acho que tá coerente né, Vanda? eu também acho ela ela se juntou ao Chris também na BSAA então ela tem esse senso de responsabilidade dos deveres dela muito bom ai que bom não tô dando tanta graça então, tô feliz vai vamos lá mole mais um esse daqui eu achei divertidíssimo e esse daqui a gente tem um recurso ali no fim que a gente não comentou que é esse i pequenininho como deve né mas é o mesmo eu já te dou a dica Mônica aquele mesmo som do party rion scott rion rion scott kennedy ai rion scott kennedy vã, quem que é esse? é o rion scott kennedy é o rion scott kennedy né então sim rion scott kennedy tá vendo que em inglês a gente fala li né com esse som mais para o fonema de i em japonês eles escolheram colocar rion ok rion então olha só como essas adaptações fonéticas podem ser um pé do saco de vez em quando e aí entra e aí entra um drama que eu falo que é assim cara, quando você tá falando naquela língua use a pronúncia daquela língua porque se você falar do rion em japonês provavelmente um japonês vai boiar porque ele conhece o rion scott ele não conhece o rion scott e a gente já vai lendo rion na verdade porque a gente tá acostumado com a nossa cabeça exatamente e aí você vai realmente seca nisso porque nós temos essa tendência natural de aproximar aquilo que a gente já tá acostumado por isso que de vez em quando por isso que existe esse drama do catacaná por isso que o catacaná ele parece tão difícil porque é difícil a gente romper essa barreira de falar pro nosso cérebro ou colega isso aí tudo que você já sabe deixa no cantinho que depois a gente não vamos brincar com isso aí ainda não nosso cérebro quer brincar com o que ele já conhece ok e a palavrinha que eu encontrei né é um adjetivo tipo na por isso que tem esse nazinho entre parênteses né lê pra gente por favor daitan futekina 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 tá então daitan futekina é o adjetivo e esse na aí é das nossas conjugações a Moni sabe o que é se vocês quiserem saber faça a bola comigo depois eu vou jabar exatamente que é o adjetivo para destemido e aí também agora eu peço as minhas especialistas para me falarem se esse adjetivo associado a esse personagem está coerente ou não acho que isso é verdade ele é ele é bem destemido né então foi uma coisa que realmente ele foi descrito como um 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 homem destemido aí vamos lá pronto mas também agado também como assim ou é porque a gente a gente zoa o Leon que o Leon é gado e que ele é tipo ele é gado da Eida assim então seria como é que é boi por exemplo boi ele é um boi deve estar para definir também ai meu Deus né que é um adjetivo tipo na assim ai vamos lá Mone pronta mais uma ai meu Deus vamos lá peraí calma aí tenha um pouco de piedade sim kurea redo firudo kurea redo firudo ai e aí Ivan quem que é essa é a kurea redfield é a kurea redfield ok é a kurea redfield né então kurea redo firudo isso daqui é legal até para a gente começar a fazer associações dessa dupla possibilidade de pronúncia quando vocês estiverem assistindo algum documentário ou alguma entrevista com os desenvolvedores japoneses ele não vai falar kurea redfield ele vai falar kurea redo firudo né e aí fica realmente essa curiosidade porque as vezes você vai assistir uma coisa em outra língua e acha que não está entendendo nada porque é você que não está entendendo nada quando simplesmente você não está tendo essa relação da do que que é em um fonema do que que é no outro e as vezes não viram esse kurea várias vezes e ninguém se atinou que era a personagem Claire Redfield aí tá então a palavrinha que eu achei associada a ela foi essa daqui Moni lê pra gente tem um maru aí hein tem uma bolinha kapatsu 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 que é animada energética alguém cheia de vitalidade e aí de novo eu peço essas meninas especiais eu acho eu acho que a Claire é animada assim ela é energética também né ah eu acho às vezes ela tem até atitude inconsequente se for para para pensar porque como é que você sem preparo nenhum vai atrás do seu irmão numa base da umbrella em Paris assim então tipo assim mas eu acho que a melhor palavra para a Claire para definir era ser cuidadosa sabe cuidadosa cuidadosa eu acho ela um pouco às vezes eu acho ela um pouco inconsequente às vezes porque no no próprio Resident Evil 2 o Leon fala para ela ela fala ó tô indo pelos esgotos aí ele fala você é louca aí ela não não eu vou mesmo a gente vai ficar bem é isso aí tchau valeu falou desligo o rádio entendeu essa palavra é capaz né eu acho que não dá para associar muito ao inconsequente né tudo o Alicão vou falar nada para você o Alicão matou a charada mas pode ser associado ao impulsivo essa energia toda essa vitalidade toda pode ter uma interpretação de impulsividade teve raid gente perdão cadê raid Valos meu querido muito obrigada pela raid seja muito muito bem-vindos à aula puxa uma cadeira senta aqui com a gente e espero que vocês aproveitem e compartilhem que vai ter sorteio quando chegar em 100 pessoas vai ter sorteio quando chegar em 100 pessoas tá quase gente tá quase olha só que emocionante gente Númen meu querido bem-vindo aí vamos lá Mônia preparada mais uma ai tô preparada ai vamos lá calma 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 eu sei eu sei eu sei que você já você já deve ter matado quem que é cuidado vê o que que tá escrito Arubado Arubato Huesca aí Arubato Huesca Vã quem que é esse? esse é o Albert Huesca é o Albert Huesca hi nossa que diferente Arubato Huesca né então tá vendo o Albert fica bem diferente o primeiro nome o primeiro nome né Albert tá vendo a dificuldade do L como ele vira Ar Ar Arbato né Arbato Bato ele ficou como Bato Huesca né e aí você vê como que essas relações de adaptações fonéticas né você falar Huesca ainda vai né agora Arubeto o pessoal vai falar Arubato né e aquelas distinções gente estamos falando em japonês a gente usa a pronúncia do japonês estamos falando em inglês a gente usa a pronúncia do inglês aí como não tivemos uma dublagem em língua portuguesa ainda não tivemos uma adaptação fonética para a língua portuguesa então a gente recomenda que aqui a gente pode seguir o inglês que nós temos um pouco mais de familiaridade do que com os fonemas japoneses né e aí a palavrinha que eu encontrei associada a ele foi essa daqui Moane Reisei 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 significa essa calma essa compostura serenidade e até frieza aí Reisei e aí de novo eu pergunto para as minhas meninas se isso está minimamente coerente é o vilão né e ele é o cabra ele é um vilão ele tem muita calma muita cautela não tem que reagir assim exceto no 5 porque aí ele perde toda a compostura e não sei que ele perde o controle eu acho que o pedaço da wikipedia que eu peguei ele estava mais pensando no 1 né então sim mas ele é frio porque ele não se importa se ele está matando um aliado dele a própria ela morre por uma traição dele então ele fala não você não era digna então você morreu é isso aí é então tem muito então ele é muito frio dessa frieza dessa dessa compostura uma serenidade mas é uma serenidade calculada né bem interessante mesmo aí vamos lá seguir vai lá Moni força EIDA WON WON e aí de novo a gente tem o outro recurso do W-O WON WON quem que é essa? EIDA WON EIDA WON né essa daqui até que ficou de acordo né em português a gente pode dar uma tentada de falar ADA né mas EIDA né a gente tem que lembrar que o som de A em inglês ele vem pra EIDA né por isso que olha só que interessante como que os nossos fonemas não significam nada em japonês é a letra A mas olha como que em japonês eles colocaram E-I-DA esses são E Raiz sim e a palavrinha que eu encontrei pra ela foi essa daqui Moni Kousaku-in Kousaku-in Raiz ela também tinha sido associada aquela palavrinha de fria né de calculista mas eu gostei dessa daqui porque é o espião ou a espiã sim eu acho que espiã é o sobrenome da EIDA é ela é o espiã né ela é a female spy né então a female spy né e aí eu achei interessante porque eu realmente eu falei caraca eu não conhecia mesmo essa palavra Kousaku-in né aí mais um acho que tem mais um ah esse daqui já veio com a foto então já entregou eu errei mas vamos lá Moni é mas é legal a forma como você fala o nome dele ó ISAN VINTAZU 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 exato VINTAZU porque tem aquele tem tem no final então fica ISAN VINTAZU e esse daqui eu acho que é o mais diferentão né que é o ITAN WINTERS né esse é o mais estranho que ficou mais diferente né e aí fica essa coisa né porque se é WINTERS ou se é VINTAZU porque VINTAZU fica por aparecido também né mas até onde eu vi é WINTERS né é WINTERS WINTERS né e de ISAN pra ISAN a gente vê como tem essa necessidade de adaptação fonética até em português é difícil falar esse TH que ele fica que é uma coisa que é no meio do caminho entre um F e um T ele não é nem um T nem um F não é nenhum dos dois não é ITAN e não é ISAN é ISAN é uma coisa que para nós é um fonema que nós não temos o japonês também não tem por isso que virou ISAN agora por que que o autor resolveu dar o nome dessa criatura aí eu não faço ideia eu acho que é um nome meio comum nos Estados Unidos né é verdade é a minha mesmo no jogo é comum esse nome então ISAN 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 é quase que uma língua plesa ISAN ISAN exatamente e aí a palavrinha que eu achei para ele foi esta daqui ISAN 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 e essa daqui eu fiquei muito curiosa mesmo eu já tinha visto ela quando eu fui tentar ler a famitsu que você me pediu que é uma pessoa comum uma pessoa ordinária nós em português a gente chamaria de civil né mas não é simplesmente um civil que é não militar é alguém que nunca teve nenhum tipo de treinamento porque nós podemos ser civis que fizemos sei lá judô muay thai que fez um treinamento fez o tiro de guerra entendeu ainda é civil não é não tem uma carreira militar mas aí é um ipandinho uma pessoa normal uma pessoa ordinária que nunca recebeu nenhum treinamento né e aí de novo eu peço para as minhas meninas falar que isso faz sentido total inclusive as pessoas não gostam dele justamente porque ele é um cara comum né só porque ele é um ipandinho e é legal sensei que esse jean ele significa pessoa né exatamente muito bom por causa do é o mesmo kanji inclusive do kyojin do xingekino kyojin exato esse kyojin é de pessoas gigantescas de pessoa colossal né gigante né e aí fica esse monstro gigante né que tem essa forma humana né esse jean ele sempre vai combina com ele eu acho né e pandinho né normal comum vai qualquer e também mamone é esse jean que vai fazer as nacionalidades né então por exemplo todos nós somos o que nós somos pessoas ritor ritor né mas nós somos de qual nacionalidade buradiro jean buradiro jean e aí esse jean ele vai vir para indicar que nós somos pessoas nós somos ritor do brasil né buradiro jean aí ótimo aí aqui então nós vamos conhecer algumas palavrinhas agora associada ao mundo de biohazard tá e assim essa daqui é a primeira eu coloquei porque eu achei ela muito divertida e aí se um dia eu for jogar eu quero brincar com esse treco lê pra mim moni misericórdia meu pai kain roxaki kain roxaki esse daqui é o lança chamas eu achei muito legal que tem isso kain roxaki e aí se a gente muito diferente e aí se a gente vê os nomes aqui esse primeiro candiel de fogo o próprio fogo esse segundo aqui que é dois foguinhos um em cima do outro é realmente das chamas quando a gente tem aquele incêndio aquelas chamas né e aí eu falei gente se eu for jogar esse treco um dia eu quero brincar com isso eu vou pôr fogo no mundo eu já sou rainha vaca guspidora de fogo eu quero brincar com esse treco ai o pessoal me zoando no chat misericórdia meu pai é a tradução tinha que ser o alican de novo e sensei o primeiro candi ali parece o de ritor tipo é uma pessoa pegando fogo assim ele brinca de cara diferente só parecendo é tipo é tipo eu entendeu a pessoa com as chaminhas aí põe fogo na porra toda vai brincar com o fogo só que não ai meu Deus eu tô vendo o consulado vir atrás de mim por causa dessas coisas é uma pessoa que estoura fogo dói ai eu tô com a minha vagina esse daqui também é divertido esse daqui eu acho que ajuda bastante lê aí pra gente Mone QQ Yo QQ Yo né ai depois QQ Yo Supou Supure 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 Vixe Supure Spray é o spray é o spray de o primeiro socorro QQ QQ essa primeira palavra aqui QQ ela é de emergência primeiros socorros tanto que ela que vai fazer o QQ que é a ambulância que é o carro de emergência o carro de primeiros socorros né nossa totalmente diferente totalmente diferente e esse Yo é de uso então eu uso de primeiros socorros eu spray pra uso de primeiros socorros primeiro spray de uso de emergência não e a galera tudo não fácil fácil mas ninguém respondeu né eu sou muito burda foi o único que chegou perto mas a Mone já tinha respondido eu já tinha falado né agora veio divertido né Stase Stase então os Stase ele é uma formação de uma sigla em japonês tem esse hiragana esse katakana pra explicar como que é a pronúncia do Stase né e aqui sim é que a gente tem as meninas já sabem que é Special Tactics and Rescue Service e agora a Mone que vai fazer o favor de ler esse Kaji gigante aqui pra gente poxa sensei ô louco nossa senhora eu coloquei ele aí todas as palavrinhas que compõem esse é o termo que foi que foi feito como equivalência para Special Tactics and Rescue Service em japonês ele tem uma outra nomenclatura que é Tokushu Senjutsu é o Jutsu do 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 Jutsu é o próprio do do quase 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 oiobi kyujo 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 butai 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 então vocês veem que em japonês também tem o mesmo significado na Especial tá tático resgate e força esse dedo aqui esse oiubi se a gente faz uma tradução literal é o dedo ok mas em japonês essa relação do dedo é como se fosse a mão o auxílio que faz que tem essa força de resgate especial e tático né então oiubi ele acaba tendo essa interpretação também dentro da língua japonesa tanto que olha ali que bonitinho oiubi ele tá em hiragana no meio desse monte de kanji tem esse oiubi em hiragana ok viu monichan já sabe o nome dos stars em nihongo olha que delícia ah que fofo olha esse monte de kanji que maravilha de kanji que a gente já sabe ei meu Deus do céu agora aqui foi um pedido que eu achei super interessante que você me falou dessas palavras que tem essas relações de amizade que aí a gente vê tanto na franquia Final Fantasy quanto na franquia Biohazard nós temos essas relações de construção de relacionamentos de amizades muito forte que se desenvolvem muito ao longo do jogo e aqui nós temos o primeiro mais famoso que é o tomodate só que tomodate ele é o amigo ele é a palavra mais central para se referir ao amigo mas nós temos umas outras categorias de amizade que nem sempre em português a gente leva em consideração ok tomodate é esse amigo é esse companheiro ok nós temos também essa famosa palavra que eu acho que todo leitor de show nem conhece lê pra gente Mone Nakama Nakama e agora sim a gente tem esse Nakama que é uma relação diferente do tomodate ok o Nakama ele é o colega o companheiro o parceiro ok em português a gente vai traduzir para o amigo a gente vai porque nós não temos exatamente essa distinção de Tomodate e Nakama dentro da nossa cultura o Nakama é dentro da ideia da língua japonesa ele realmente é aquele parceiro é aquele companheiro é uma pessoa que tem um objetivo em comum com você então não interessa se eu te gosto ou não não interessa se eu estou de bem ou de mal de você enquanto a gente tiver esse objetivo em comum nós somos Nakama e eu estou eu vou proteger as suas costas então é um pouco diferente essa coisa da afetividade ela fica em segundo plano quando a gente está falando em Nakama você construir uma relação por um objetivo em comum é mais importante do que o simplesmente gostar e não gostar o respeito ele impera muito mais do que essa relação de simplesmente gosto e não gosto você pode não ser a sua pessoa favorita no mundo tanto que rivais podem ser Nakama quando eles tiverem objetivos em comum né então são relações um pouquinho diferentes a outra palavra que eu trouxe é o Yudin que também aparece de vez em quando o Yudin e o Tomodate ele tem relações muito parecidas o Yudin ele acaba sendo definido como sendo um amigo um companheiro de longa data e sendo um termo um pouco mais formal do que o Tomodate no geral depois que a gente passa dos 20 e tanto entra no que a gente chama de Shakaidin a gente vira Shakaidin que é uma pessoa da sociedade você não é mais estudante de nada você é ou um desempregado ou um funcionário essa bomba da vida é horrível gente e aí a gente costuma trocar o Tomodate por Yudin ok eles têm esse hábito porque fica uma palavra um pouco mais formal um pouco mais adultificada então depende de que a gente se grade mas sim dependendo do contexto por ela ter uma formalidade maior ela acaba sendo preferível então Zomoni pode falar o pessoal está zoando no chat por causa do Shota Nakama ai gente eu tenho que falar que eu tenho um orgulho muito enorme de ser professora da menina que conseguiu entrevistar o Shota Nakama e não riu na cara dele porque a Kika conseguiu fazer isso eu teria rido muito na cara dele é o que eu falo japonês muito bom cara olha profissionalismo ela não deixou quem está sério e tomar conta dela não deixou quem está sério e tomar conta tenho certeza que ela riu umas três horas antes e umas três horas depois mas na hora ela segurou e a entrevista foi numa sala não foi na cama tá gente não foi na cama tá gente ai e se pronuncia Shota né Shota é verdade o certo é Shota não Shota Shota Nakama é uma coisa que eu tenho que comentar com a Vã é que o pessoal da região dela do Nordeste esses lindos que tem mania de falar o Ozinho mais aberto o pessoal sofre muito quando vai falar japonês porque o O de japonês é sempre fechado então nunca é O é sempre O e aí eu tenho que ficar judiando os meus alunos ai quase bateu bateu sem Mone quase 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 bateu no 99 99 chegou no 99 99 ai vamos lá bateu na trave bateu na trave vamos lá pra gente fazer sorteio do livro hein e leu mais um aí pra gente Mone esse daí Say you send you send you ai tá vendo que bonitinho tá vendo que ele tem o Kandi do Tomodachi ele tem o mesmo do Kandi do Tomodachi mas ele tá com outra leitura ele tá com a leitura you então ele também vai trazer essa ideia dessa relação de amizade mas é um companheiro é um amigo de batalha é um amigo de luta bateu sensei bateu 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 ah vamos aproveitar agora mesmo que a gente tá falando dessas relações de amizade deixa eu até voltar a tela pra cá um pouco vamos fazer então o sorteio do livro e também como super agradecimento que já é uma tradição aqui no canal gente toda vez que a gente chega a gente consegue juntar mais 100 seguidores então por exemplo a gente teve uns mil essa semana e agora chegamos 1.100 seguidores nós temos um sorteio também de um marca páginas do canal então todo mundo vai poder participar ai a minha imagem tá muito ruim mas nós vamos ter os dois sorteios eu vou começar o trabalho eu vou fazer o sorteio do livro eu vou pedir para as minhas meninas eu quero que vocês duas pensem me falem vamos escolher uma palavra para ser a palavra-chave do nosso sorteio como que vai ser o nosso sorteio ok qual que vai ser a palavra-chave o que a gente pode pôr de palavra-chave vou deixar a Rui escolher escolhe então obrigada Mone Carlos muito obrigada pelo seu invite muito obrigada mesmo querido nossa vamos lá qual que vai ser a palavra-chave para quem quiser participar do sorteio é ele sorriu ai Edu você tá perguntando se o Alicão tá banido do sorteio desse daqui não ele teve que ser desbanido porque ele tá banido ele tá banido porque ele fez amizade com o meu bote ele ganhava todos os meus sorteios então já sei já sei vai ser katakana da sensei katakana então katakana da sensei deixa eu colocar aqui então peraí deixa eu trocar aqui nossa eu tô com o teclado ainda japonês ou seja eu não vou conseguir digitar nada eu vou colocar aqui no chat pra vocês verem ai eu não posso colocar aqui no chat verdade mas é katakana da sensei deixa que eu coloco aqui isso por favor katakana da sensei tudo junto hashtag ou não precisa pode vou colocar um pouco com a hashtag vai tá hashtag então katakana da sensei lembrando que provavelmente gente o subs tem mais chance de vitória ok então se dá um ensino para fechar o sindou para não ganhar olha aí gente copia do jeito que eu escrevi katakana da sensei vou até escrever de novo aqui não deixou eu escrever mas tudo bem agora eu mandei um coraçãozinho foi ah peraí rapidinho gente um instante porque como meu teclado estava errado na hora que eu escrevi ele não está aceitando o que vocês escreveram porque vocês não escreveram com o teclado errado então vamos lá katakana katakana isso agora foi agora pode colocar gente do jeitinho que a Moni escreveu pode escrever novamente por favorzinho manda ver vai gente participem e compartilhem também hein bora compartilhar quem não segue ainda siga o canal a Silvia mandou 100 bits Silvia muito muito obrigada pelos 100 bits arigatou gozoi maço carlos também arigatou gozoi maço a Nath também né Nath donou arigatou gozoi maço pelos 10 bits muito obrigada como que agradece pelo 100 bits em japonês arigatou gozoi maço YAKUBITSU YAKUBITSU arigatou gozoi maço arigatou gozoi maço gente muito bem Alica você tá desbanido tá pode entrar no sorteio ah tá não ele tava banido porque era mod tadinho esqueci de ver os mods tadinho não você já tá desbanido pode participar tá desbanido agora tá desbanido tá Alica já tá valendo tá tudo bem não mas é sério Alica eu tenho que controlar gente porque teve um dia que ele ganhou três seguidos nossa olha se eu ganhar eu vou dar o livro pra Vanessa porque ela não tem ainda obrigada todo mundo dentro todo mundo dentro mas alguém vai participar bora aí gente vai bora aí vamos contar até 10 em japonês pra todo mundo participar ensina sua kohai ensina sua kohai a contar até 10 iti vai Van iti 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 mi 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 san san yong san 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 go go roku 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 nana nana hachi hachi q 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 ae 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 primeira palavra de japonês Eu contou essa ideia de japonês, ó, meu Deus do meu banheiro. Obrigada, Mônica Xina, por me ajudar. Contagem regressiva, então, gente, eu vou dar o sorteio com Yon-Sami Iti! Minha casta, parabéns, minha linda! Eu ganhei um livro do bairro rosado! Parabéns, gente! Parabéns mesmo, minha linda! Depois me manda um... Depois me manda no sussurro do seu endereço, ok? Pra eu poder te enviar o livro essa semana. E tem mais um sorteiozinho, então não sai daí, gente, a Bia tá de fora. Mas vai ter o sorteio agora rapidinho, comemoração aos 1.100, gente, vocês são demais! 1.100 seguidores, mas vai ter o sorteio do Marca Páginas aqui do canal. As meninas já estão valendo, todo mundo que já entrou no anterior já está valendo, então eu vou rolar de novo. E agora essa segunda rolagem é para o Marca Páginas do canal, ok? Então, vamos contar a regressiva também, meninas? Vocês contam comigo? Vamos lá, 5. 5. Go. Go. Yong. Yong. San. San. Mi. Mi. Ichi. Ichi. Tamaski Leuene, parabéns! Você ganhou o marcador, Tamaski. Muito, muito parabéns mesmo, depois entra em contato com o Lúcio Surros, ok? Pra gente, pra você poder me passar os seus contatos, o seu endereço, pra gente poder te mandar a cartinha com ele, ok? Com esse Marca Páginas. Parabéns, gente! Muito obrigada! Nossa, gente, que emocionante! Tô super feliz! Nossa, eu nunca tive tanta gente no torcedio, né? E vamos compartilhar, gente! A aula não acabou não, né? A aula não acabou não, ainda não acabou, ainda tem algumas coisinhas aí, eu sei, gente, eu sei que já tá no alonga, mas tem mais um pouquinho. E quem sabe, se a gente chegar em 1.200 seguidores, eu sorteio outro marcador. Bruno Senpai, muito obrigada pelos sete vídeos, o número perfeito! Nana Bitsu, arigatou gozaimasu! Muito obrigada! Ai, arigatou, Bruce! Então, tranquilo aqui, acho que foi legal a gente conhecer algumas das palavrinhas, né? Que envolvem esses relacionamentos de Ai, Juju, Nana Bitsu, arigatou gozaimasu! Nossa, muito obrigada pelos sete vídeos, o número perfeito! Ai, tadinha, os meninos devem estar super boiando, né? E o biohasa do sete não é dos mais favoritos, né? Eu ouvi falar, mas o meu Final Fantasy favorito é o sete, por isso que essa coisa é com o número sete. Ai, eu gosto do sete, acho que a Vânia também gosta. É, eu também gosto. Ai, eu fiquei feliz. Ah, então tá bom. Então, o número sete realmente é top hoje, e estamos super no sete. Aí, o próximo ponto que eu queria comentar com vocês é essa miserada traduções e localizações. As meninas já trouxeram a introdução pra gente que Resident Evil foi uma franquia que teve uma história muito no contramão, né, do comum que acontece com essas histórias japonesas. Então, como já tinha todo um texto pronto para ser falado em inglês, né, mas que era baseado em um escrito em língua japonesa, algumas coisas ficaram, tipo, divertidíssimas, né. Então, tem umas coisas que só acontecem em bairro. E aqui, o primeiro ponto que eu trouxe foi até um ponto que a Moni me chamou a atenção hoje, e eu falei hum, eu vou deixar pra comentar isso na live, né, porque a gente viu essa postagem aqui, né, de uma pessoa comentando, né, que a gente teve essa arma biológica, né, chamada Sangre, e que talvez tenha sido um erro da localização, né, porque isso aí poderia ser um Sasori, né, ao invés de ser um Sangre. E Sasori é escorpião em japonês, né. Os fãs de Naruto também sabem disso, né, que Sasori é escorpião, é o nome do escorpião, né. E aí, esse katakana ali poderia ter tido uma, alguma coisa acontecendo. E aí, na hora, eu falei assim, hum, tem algo errado, mas eu não sei o que que tá errado. Aí, é por isso que eu até pedi pra Moni, e aquela pessoa, nossa, eu esqueci de marcar o nome daquela pessoa do Twitter, porque ela me falou que ela, ela me passou a live que tinha as legendas em japonês pra eu poder dar uma olhada, porque eu pedi outras imagens, porque eu achei esquisita essa fonte escrita em japonês. Eu achei essa fonte muito estranha, muito bizarra, ok? E aí, eu fui dar uma verificada. Então, o que que eu fiz? Por quê? Qual que é o drama? O katakana-so e o katakana-do-n, eles são quase iguais. É um drama, todo aluno de língua japonesa sofre com esse so, com esse n, e com o xi e o tsu. Nossa, é difícil, porque eles são parecidos, né? Não são, vão, são muito parecidos. Dá pra confundir. Dá pra confundir tranquilamente, eles são muito parecidos. E aí, uma dos critérios de análise pra gente fazer essa distinção do so e do um, é que eu falo que é o gordinho do traço, ok? A gente tem que lembrar que esses traços, eles foram desenvolvidos a partir de traços de pincel. Hoje, a gente só escreve em caneta, né, e lápis, mas a gente tem que pensar que tudo isso foi pensado pra ser escrito com pincel, e essas técnicas do pincel, elas são levadas em consideração na hora que esses traços são feitos. Então, o traço do so, ele começa de cima e desce. Então, o traço dele, ele fica mais gordinho em cima e ele afina na descida. O traço do N, ele começa de baixo pra cima. Então, ele começa mais gordinho embaixo e vai afinando à medida que ele sobe, né? E aí, qual que era o meu drama? Onde que tava o gordinho daquela coisa? E pra eu entender melhor a fonte, eu fui atrás de uma palavra que eu tinha certeza do que que era. E aí, eu peguei essa cena da Rebeca, que é quando ela encontra o Billy, né? Porque o nome do Billy, isso, no nome do Billy, nós temos certeza que é Billy Coen. Isso daqui é um N, com certeza absoluta. E olha como que o gordinho dele tá aqui pra baixo, e aqui em cima, ele tá um pouquinho mais fino, ok? Então, esse daqui com certeza é um N, porque senão o nome dele teria que ser Coenço. E eu acho que o sobrenome do Billy não é Coenço. Então, nós temos aqui uma fonte, nós temos aqui um símbolo em que a gente consegue ver esses detalhes, que isso daqui é um N. E essa mesma fonte aqui, que é a fonte mais parecida que a gente tem, que é a da dúvida do escorpião, né? E aqui a gente vê que o gordinho tá pra baixo. Então, esse daqui, sim, é um N, é Sanri, ok? Esse daqui realmente é uma sacanagem. Então, e aí? Isso daqui pode ter sido um easter egg? Pode ter sido uma piada dos desenvolvedores que colocaram esse N no lugar do SO, e fizeram essa fonte do peru super difícil de perceber pra que lado que tá o gordinho? Pra criar essa ideia, pra dar essa implantada, é uma possibilidade. Mas aqui é sim um N, não é um SO. Então, não foi uma falha da localização, não foi uma falha da tradução. Por qualquer motivo, eles escolheram colocar-se Sanri. Porque a gente tem... Será que teria a ver com o rabo do escorpião? Será? Não sei. É uma possibilidade. Porque a gente tem que lembrar, até onde eu sei, que Biohazard é uma franquia que adora puzzles. Então, eles gostam que você faz esse tipo de conexão meio bizarra. Porque se você trocar o rabo, porque a gente também lembra que toda vez que a gente estuda, eu sempre falo pra Mônio, onde que tá o rabinho? Tá o rabinho pra cima ou tá o rabinho pra baixo? Eu tenho um truque. Eu tenho um truque. Se o rabinho estiver pra baixo olhando pra mim, então sou toda ouvidos. Mas se ele estiver desviando o olhar, nossa! Mas cuidado que o rabinho pra baixo é o N, hein? O rabinho pra cima olhando pra cima. Não, não. É o olhinho. Ah, o olhinho. O olhinho. Desculpa. Eu ouvi rabinho. Desculpa. Eu ouvi errado. Perdão. Fui eu que ouvi errado, gente. Então, sim. O olhinho olhando pra cá, olhinho olhando pra lá, né? Então, esse daqui tá olhando pra esquerda, esse daqui tá olhando pra direita, esse daqui, ele é mais achatadinho assim, e o de cá, ele é mais achatadinho de cima pra baixo. Então, são esses alguns recursos. Nesse caso aqui, realmente, a gente vê que, apesar de ser muito difícil perceber, né? Pra você ver, esse aqui tá super ampliado pra gente tá conseguindo enxergar, né? Então, tá bem difícil a gente enxergar que esse gordinho tá mais embaixo, um pouquinho mais gordinho embaixo do que em cima. Então, rabinho pra baixo, gordinho pra baixo, é o N. Então, sim. Mas esse do Sassori, ele realmente, o olho parece tá olhando pra gente mesmo, assim. Ele tá meio, ele não tá nem muito caído, ele tá no meio termo ali. Eu sei, Nô, mas esse não é o critério principal. Se você olhar bem, você vê que, na hora que você pega esse traço que faz esse corte aqui da lateral, que seria o sorriso, ele é um pouquinho mais gordinho embaixo do que em cima. A diferença é muito pequenininha. Então, ele começa em baixo, então ele é um N. Mas é sacanagem. Isso aqui foi muita sacanagem, né? Uma pessoa desatenta, né? É, até o Charles falou, ele acha que quem digitou que confundiu, né? Na verdade, o que é possível. Aí, eu não sei dizer, mas aqui, e não foi, a pessoa que pegou esse texto digitado do game, ela pegou um N, porque isso daí é um N, né? Tanto que eu fui fazer essa verificação exatamente por causa disso, ok? Ou seja, quem traduziu, traduziu certo. Quem traduziu, traduziu certo. Se você pega e faz essa ampliação, esse gordinho tá mais pra baixo. O olhinho, que nem você falou, esse olhinho tá olhando mais pra cá, que aí dá pra entender como um so, pode ser, entendeu? Mas normalmente, o critério de avaliação não é onde que tá o pingo. Ele é um dois critérios, mas é essa diferença aqui. E aqui, pelo menos pra mim, eu tenho essa impressão. E eu acredito que a pessoa que fez a localização, fez. O que que pode ser? O filho da mãe que fez a configuração dessa fonte, entendeu? Deixou o gordinho do so errado. Eu acho que sim. Então, na hora de fazer o design do so, ele ficou pra baixo. Mas aí, é problema de quem fez a programação da fonte, não do tradutor. Ou seja, é, eu acho que pode ter sido isso. Eu acho que foi uma configuração da fonte que tá errada mesmo. Porque o N, o N, o N, né, ele tá, ele tá diferente. Você vê que tá. É, ele tá diferente, entendeu? Ele tá um pouco diferente. Esse daqui, que é o N, com certeza, e esse daqui, que a gente ficou na dúvida, eles tão esquisitos. Mas se a gente for, porque um dos critérios é esse, é aqui pra, eu não sei vocês, a menos que eu também tô com uma gestalt muito horrorosa. Mas ele me parece mais gordinho aqui embaixo do que lá em cima. A diferença é muito pequenininha. Tem, pra mim também, eu tô achando que tá mais novinho. Exato. Tá, tá mesmo. Mas realmente, como a Moni falou, esse traço aqui, ele tá mais parecido com o traço do so, sim, ele tá mais parecido com o traço do so, como se ele tivesse pingado pra baixo, né, com essa curva pra esquerda, do que a curva levemente levantada, que seria a do N, quando a gente olha o olhinho só. Ok? Então, ficou uma fonte mal feita. Então, é, pelos nossos critérios como estrangeiro, normalmente a gente leva em consideração o gordinho do traço que sobe ou que desce. Esse daqui tá parecendo mais um N do que um SO. E aí, eu não culparia o tradutor, eu culparia quem fez a Comic Sans. Obrigada, King! A Comic Sans japonesa. A Comic Sans. Entendeu? Quem fez o desenvolvimento dessa fonte em japonês, ela ficou muito tombido, ok? Dá pra, sim, mas aí eu não culparia o tradutor, eu culparia quem fez o desenvolvimento da fonte. Aí, e o outro é o famigerado, né, quem joga esse daqui é do Revelations, né, não sei se todo mundo conhece essa cena, eu queria ter colocado o vídeo, mas eu não tenho só esse trecho, e aí eu fiquei com medo de fazer transmissão de vídeo alheio, sabe, e a pessoa, tudo bem que eu duvido que eu sou japonês, mas é isso, mas mesmo assim, né. Aí, mas eu acho que todo mundo, o pessoal que é fã de Valhalla, ele jogou esse Resident Evil Revelations, eu acho que a Moni consegue localizar melhor o que aconteceu aqui, né, que a gente vai ver isso aqui agora, né. Eu não lembro quem, eu não sei o nome desses personagens, menina, socorro. É o Quint e o Keith, né. E aí, nessa cena, eu sei que eles estão passando por um subterrâneo, um espaço que, teoricamente, não era pra fazer muito barulho, tudo e tal, e um deles esbarra num negócio e faz um barulhão, e aí ele solta, né, o primeiro lá, o que tá mais na frente, dá a bronca, né, mas tinha que ser você, né, pra fazer essas coisas, né. E aí, vamos ler a frase, Moni? Vê se dá pra ler. Os candidatos aqui vão entre parênteses. Vai, velho, é tudo isso. Vai, é tudo isso, meu Deus! Vê se dá pra ler. A tradução disso daqui é a seguinte, ele tá falando que até aquele homero, que é o famoso homero da Odisseia, né, até aquele homero, em algum momento determinado, tirou um cochilo. Portanto, eu posso errar também. Fica implícito esse, eu também posso tirar um cochilo, eu também posso dar uma relaxada, eu também posso errar. É, até ele se distraiu. Até ele se distraiu. Até ele se distraiu. Até ele deu uma pescada, né, em algum momento determinado, até ele deu uma pescada. Até o homero, que é o homero, deu uma pescada. E aí, a tradução, a legenda disso daqui ficou até Bailarina Peida. Parabéns, Brasil! Ó, orgulho nacional, porque em inglês também tá como, tipo, ele fala homer, né, que é o termo homero, né. E no Brasil resolver ser engraçadinho, por quê? Porque o povo brasileiro não tem cultura nenhuma, né, quem que é o homero? A gente só conhece o homer, né. É, e aí eu não sei por que que a localização tomou essa decisão, porque pelo pouco que eu vi do gameplay, quando eu tava caçando esse trecho, esses dois fazem referências a autores da literatura clássica o tempo todo. Quando eles não estão citando Dante ou Virgílio, eles estão citando o Homero. Que é a obra que é inspirada na Divina Comédia, o Revelations. O Revelations é inspirado na Divina Comédia do Virgílio, né, que tem muitas citações, né, que ele vai trazer o personagem Homero como o guia nesse inferno, né. Então, eu não entendi o porquê dessa escolha da localização. Fica aqui a minha observação. E, gente, ó, eu agradeço demais vocês. Com o fundo do meu coração. Rontoni! Arigatou, gozaimasu! Muito obrigada mesmo! Caraca, quase duas horas de aula! Como que vocês aguentaram! Muito obrigada mesmo, pessoal! Eu morri nem o tempo a passar, foi tão rápido! Nossa! E, assim, meu super agradecimento master especial às meninas. E aqui, obviamente, eu deixo aberta perguntas, perguntas do chat, perguntas de vocês. Tadinha da Vã, né? Joguei, tipo, três semanas de aula em cima da cabeça da menina, né? Do meu mesmo, assim, aula. Mas eu adorei! Eu adorei! Ai, que bom! Que bom que você gostou, né? Ai, ó, a Tia Liz Batista também gostou. Fico feliz que tenha gostado da aula. Deveria ter mais vezes. Então, a Moni, ela deu uma ideia, né, Moni? Quando chegar em 5.500, né? Seguidores. Vamos ter outra, vai ter a parte 2. Vai ter a parte 2. Então, se um dia chegar em 5.500 segredores, nós vamos ter uma parte 2, né, de aulas também, de aulas de língua japonesa com termos de biohazard. E, quem sabe, a gente não faz, na verdade, uma aula de localizações e, realmente, a gente pegar trechos dos jogos e fazer essa comparação de como que ficaram em japonês, inglês e português. A gente consegue trabalhar com as três línguas, né? E, assim, nossa, eu não tenho palavras para agradecer vocês o suficiente pela presença, para vocês me doarem esse tempo de vocês. Rafinha, muito obrigada pelos 100 bits. Anderson Rosa, muito obrigada pelos 100 bits. Yaku Bitsu, arigatou gozaimasu. E o Rafa também já tinha dado mais 5 bits. Arigatou gozaimasu. Muito obrigada mesmo. Nath, arigatou gozaimasu. Jiu Bitsu, arigatou gozaimasu. Obrigada pelos 10 bits. Muito obrigada mesmo, gente. E, nossa, e muito obrigada, minhas meninas maravilhosas. Maravilhosa, gente. Quem, por acaso, ainda não conhece essas duas, são as duas autoridades. Para mim, são as duas maiores autoridades em Biohazard, porque se não fossem vocês, eu não ia nem conhecer a franquia. Muito menos fazer uma aula de língua japonesa sobre isso, fazer essas relações, conhecer mais sobre esse universo novo. E muito, muito obrigada mesmo pelo trabalho que vocês têm feito na internet, divulgando tudo isso, divulgando cultura, divulgando cultura através dos videogames. e, obviamente, a gente tem outras franquias favoritas, mas esse é um trabalho extraordinário mesmo. Muito, muito obrigada. Nossa, do fundo do coração, meninas. E lembrando que... E lembrando que o VOD depois vai para o nosso canal do YouTube, youtube.com.br Resident Evil Database. Então, quem perdeu a aula, quem quiser rever para fazer anotações e tudo mais, gente, foi uma aula gratuita de básico de japonês, de alfabeto, né? Alfabeto, alfabeto fonético. Então, pega depois esse VOD, treina bastante para começar a pegar, porque eu vou começar a fazer umas lives em japonês. Exato, a segunda. A gente vai chegar, a gente vai fazer aquela sua entrevista tudo direto em japonês. Você vai entrevistar o Kamiya um dia, eu tenho certeza absoluta. Eu vou estar lá só coordenando o resto dos japas lá. Fala, você vai ficar para cá e você não incomoda ela não, senão eu te arrebento. E eu vou ser grosso muito. Então, eu vou ter essa oportunidade. Obrigada, gente. Obrigada pela presença. Obrigada mesmo, minhas lindas. Nossa, não tem palavras para agradecer. E, gente, nossa, deixa eu agradecer também. Nossa, Bruce Senpai, muito obrigada pelos 77 bits. Isso é o número perfeito. Obrigada mesmo. Nanadio, nanaditsu, arigatou, gaza, e massa. Kenohana, obrigada pelos 3 bits. Irao, 13, muito obrigada pelos 27 bits. Gente, eu vou começar a chorar aqui de emoção. Nossa, o Wander Chalice, muito obrigada pelos 7 bits. É o número perfeito, arigatou, gaza, e massa. O Yara, de nome, muito obrigada pelos 33 bits. Antony, arigatou, gaza, e massa. Galera, muito, 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 obrigada mesmo. Assim, eu não tenho como agradecer. Sério. Sério mesmo. Obrigada. Ai, palavras finais. Então, eu queria que vocês me contassem o que vocês acharam da aula. Tem algum comentário? Eu adorei, assim, conheci o alfabeto, né, porque eu não conheci o alfabeto. E agora eu já aprendi poucas coisas, né, mas aprendi. Obrigada mais uma vez, Custina, pela oportunidade. Eu fico muito feliz de ter gostado mesmo, meu bem. E eu falei também a minha primeira palavra, né, em japonês. Falou já as suas primeiras palavras. Mas eu esqueci esse momento. Muito obrigada, minha linda. E aí, minha mãe, assim, de verdade, eu espero de verdade que você tenha gostado, porque isso foi feito pra você, graças a você, pela sua inspiração, pelo seu trabalho. Então, muito obrigada mesmo, meu bem. Gente, eu tô muito feliz, de verdade, da gente poder oferecer esse conteúdo pra vocês, que ninguém no mundo já fez esse conteúdo, de trazer uma aula de japonês com Resident Evil. Então, eu tô até um pouquinho embargada. Mas é maravilhoso, e assim, conhecer uma nova língua, um novo idioma, é conhecer um novo mundo, assim, é uma nova cultura. Então, é o que eu digo pra vocês, assim, gente, a gente vê tanto ódio sendo disseminado nas redes sociais. Em vez disso, gente, tenta aprender alguma coisa nova, vai aprender uma nova cultura, um novo idioma, faz aula com a Sensei, sabe, vai explorar um mundo novo, nos videogames, nos livros, enfim, busquem conhecimento, já diria o E.T. Bilu. Pronto, falei. Falou, falou tudo, a gente pode encerrar por aqui. Gente, muito, muito obrigada mesmo, todo mundo que participou no chat, de todo mundo que comentou, desculpa mesmo, foi uma live, assim, que a gente acabou concentrando mais no que a gente estava transmitindo aqui, de conteúdo, né? A live foi tão maravilhosa, que a gente nem viu o tempo passar. Ai, obrigada, minhas lindas, eu fico muito feliz com isso, mas realmente, muito obrigada a presença de todos, e cada um de vocês, obrigada pelo apoio, de todos mesmo. Nossa, Rafa, obrigada pelos oito bits, obrigada a todos, oi, massa. E, gente, para finalizar, assim, com chave de ouro, vamos mandar essa ride maravilhosa, essa energia alta, vamos mandar para alguém, assim, muito forte mesmo, e eu espero que, né, a gente possa se encontrar, mais vezes, em outras lives, quem sabe, no outro dia, a gente não faz outros conteúdos parecidos, entendeu? A Vã aí também, está perto dos cinco mil já, não é, Vã? Está pertinho. Está pertinho dos cinco mil, A gente vai bater a sua meta daqui, para o final do ano, né? Vai chegar, vai chegar. Vai chegar, vai chegar, né? Ai, eu também tenho essa esperança, que vai chegar. Também vou fazer sorteio no meu canal, né, se chegar até lá, nos cinco mil. Ai, meu lindo. Obrigada, gente, já segue. É, então, eu acho que vale super a pena, vocês já seguirem a Vã, entendeu? Já conhecer, sabe, porque essa menina é fantástica, ela faz umas coisas muito doidas. A Moni, gente, eu sei que ela dispensa apresentações, mas se por acaso alguém ainda não conhece o trabalho dessa mulher, vai lá conhecer, porque para mim ela é uma grandíssima inspiração, isso aqui só existe graças a ela, gente. E vou mandar vocês, como é que é a Custina? E eu agradeço, eu agradeço também a Moni por ter, assim, feito eu conhecer a Custina também, eu adoro. Isso aqui é verdade, a gente quer conhecer, mas graças a Moni, foi 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 graças a Moni. Exatamente. E aí, a gente vê como que a Twitch, ai, desculpa, isso vai depois para outra, Fernão. Foi um problema, tem problema. A outra é o Lute, a outra é o Lute. Porque aqui, gente, é sério, a gente tem uma comunidade muito inspiradora, muito gostosa mesmo, porque a gente vê que pela Moni eu conheci a Vanessa, e pela Vanessa eu conheci outros streamers maravilhosos, que hoje fazem parte do meu círculo, assim, sabe, de amizade real, sabe, que não é aquela, não são só pessoas que a gente conhece pela internet, de vez em quando se encontra, mas assim, que realmente são pessoas que eu tenho um carinho muito grande, e foi tudo graças a essa corrente do band, que partiu da Moni, e eu cheguei na Vanessa, e da Vanessa nós chegamos nessas outras pessoas, e eu fui conhecendo pessoas com conteúdos extraordinários. Muito, muito obrigada, Deus, parabéns para vocês duas, vocês duas merecem todo o sucesso do mundo. E, gente, eu vou fazer uma ride, com um cara muito especial, entendeu, ele é um veteranaço aqui também, e hoje eu vou ser puxa saco, ele está jogando Final Fantasy XIV, então, quem será que eu tenho? Hora, hora. Hora, hora, ainda, gente, é sério, Final Fantasy XIV, para quem não conhece, é um jogo MMORPG online, e nós temos, essa é a nossa comunidade aqui no Twitch, nós temos uma guilda, que nós estamos nesse espírito de Kohai Senpai, que o Biohazard também prega muito o espírito de veterano, e calor, esse apoio, essa orientação dos veteranos, a gente está fazendo um começo de jogo, para a gente ajudar a galera que está querendo começar a jogar agora, que está querendo aprender as mecânicas, e não quer jogar sozinho, às vezes fica com medo da comunidade, então, nós criamos essa guilda realmente, para a gente se apoiar e se ajudar, e aí, vamos mandar essa ride maravilhosa, e, Moni, você que é boa nas hashtags, que hashtag que a gente chega lá na invasão, hein? Ah, manda a hashtag, Sensei Kushina, vamos pôr hashtag, Sensei Biohazard, Biohazard, Sensei Biohazard, pode ser? Pode ser, então? Pode, vamos copiar, então, aí, copia, gente, vamos chegar lá fazendo o maior barulho mesmo, tá bom? Vamos lá, vamos copiar, gente, grande escândalo, tá bom? E eu espero de verdade poder ver vocês em breve, né? Amanhã eu estou de volta com o Final Fantasy IX, também fiquem ligados na programação das meninas, que elas também fazem lives direto, e pode ser certeza que é um conteúdo que vale super, super, super a pena, tá bom? Galera, um grande beijo para todos e cada um de vocês, até amanhã, tá certo? Tchau, 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 Acho que foi a raid. Já, já estou mandando aqui, já. Deixa eu ver se foi. Prontinho. Deixa eu ver se foi. Tem que encerrar a live aqui ainda. Eu tenho que encerrar a live? Deixa eu encerrar, então. maioração, tchau, O que é isso?